O Colégio Magno ou não? A gente, eu preciso colocar os pingos nos isos, a gente precisa acertar algumas coisas, mas a minha vontade é voltar às atividades. Seu coração, seu coração tá falando o quê? Você quer ir lá pra aquela quadra onde você tava, ver aquele pessoal que tava lá, ou seu coração tá falando, não, não quero voltar ali mais? Coração fala que quer voltar. É uma coisa que eu faço, é um lugar que eu amo, sempre amei trabalhar, sou lá tem mais de quatro anos e meio. Então é uma coisa, é um lugar que eu me sinto bem, sabe? E é só acertar algumas coisinhas, melhorar psicologicamente mesmo, porque ainda sou um pouco abalado e demais a gente vai correr atrás aí sim. Agora nessa situação, não adianta só ter coração também, porque com coração ou sem coração, você poderia ir pro Chilindró sem ter culpa de nada, se você não tem culpa, como a polícia fala. Então a pergunta é, esquece o coração, juridicamente falando, o que você vai fazer a partir de agora e se vai fazer contra alguém ou instituição, juridicamente falando, se você vai tomar alguma decisão? Aí é você e o Fabiano, vocês respondem aí. É, isso aí eu vou deixar... Reparação de danos, esse tipo de coisa. Isso aí não está na minha cabeça no momento, isso aí é situações que a gente vai sentar e analisar depois junto com o doutor Fabiano e Maciano. Não é pretensão minha neste momento e a gente vai correr atrás aí do que for necessário, né doutor? Bom, nós vamos analisar o inquérito concluído agora com critério. Vamos analisar essas denúncias. Qual houve o dolo, né, de negligenciar a imagem do Hudson? E sim, providências serão tomadas, não só no âmbito possível de reparação de danos, mas no âmbito criminal. Foi feita uma calúnia, imputaram ele a um fato criminoso. Então, com certeza, as pessoas que colocaram a imagem do Hudson em redes sociais, não só quem acusou do crime, mas quem expôs a imagem do Hudson também. As pessoas devem entender que isso também é crime, não só o fato de imputar a ele o fato criminoso. Então, providências serão tomadas. Ô Lobato, você como delegado de polícia, você trabalhou, já comandou os mais diversos departamentos dentro da polícia durante 30 anos. Um dos delegados mais experientes na história de Minas Gerais. É um caso complexo, né, Lobato? É, Bilhão, porque nós falamos disso aqui, né, Alvaro? Antes daqueles dias de férias, a gente falava que tinha que ser investigado com muito critério. Exatamente por tudo que isso pode representar na vida de uma pessoa. E eu quero citar dois pontos aqui. Primeiro que chama a minha atenção, ver o Hudson ter a coragem de vir aqui, expor a sua imagem e dizer da sua inocência. Porque muitos talvez não fizessem isso, né, Alvaro? Talvez preferissem o silêncio, talvez preferissem não se manifestar. Então, ele está tendo a coragem de vir aqui e expor, colocar a sua posição, né, a sua inocência. E segundo, eu confio na apuração que foi feita pela Polícia Civil, aí pela doutora Elenice e a Delegacia de Proteção à Criança. Porque são profissionais que eu conheço muito bem, chefei essa unidade também, extremamente comprometidos, competentes e que têm muita responsabilidade. Então, se a conclusão deles é de que não houve o fato, eu sou levado a efetivamente acreditar nisso. E o doutor Fabiano tem razão, né? As pessoas muitas vezes precipitam-se na medida em que, antes até, quando a gente noticiou isso aqui, eu falei com muito cuidado que isso tinha que ser investigado. E é o que efetivamente foi feito. E ao final chegou-se à conclusão que o fato não aconteceu. Para justamente não mexer como de fato mexeu com a vida desse jovem, nesse tempo todo que ele passou sobre essa investigação. Agora, ficam algumas lições, né? É bom que você conseguiu provar, que a polícia conseguiu mostrar que você não tem nada a ver com isso e que... Enfim, ficou bom para todo mundo. Mas a lição fica dada, né? Principalmente para nós que somos pais. Não tenho mais um filho nessa idade. Mas se você for conversar com a criança, será que você será? Será que na hora de conversar com a criança, você, quando faz algumas perguntas para ela, você já não induz ela uma resposta? Será que você, na hora de falar com a criança, será que você já não está... Você que é pai, que é mãe, você já não está ali induzindo ela a responder aquilo que você quer que ela responda? Enfim, quando isso acontecer, a mãe tem todo o direito, viu? É a minha opinião, tem todo o direito de resguardar o filho dela. Ela tem que correr atrás de resguardar o filho dela tudo. Agora expô da forma como expôs e vai no grupo e vai não sei de onde. Enfim, ó, agora é pegar com Deus para que você consiga restabelecer sua vida. Volte a frequentar as padarias que você frequentava, os açougues que você frequentava. Que as pessoas consigam te olhar como uma pessoa comum, uma pessoa trabalhadora. Você formou educação física, né? Estou no sétimo período. No sétimo período, educação física são oito ou dez? Oito. Oito períodos. Falta um período só para você se formar, que você consiga formar, dar as suas aulas e que vida que segue, tá? Amém. Ainda vai parar no Ministério Público, é bom deixar bem claro, né, ô Lobato? Para no Ministério Público e o Ministério cabe agora no Ministério acatar ou não, né? O Ministério Público é titulado ação penal, né? Em análise ao relatório da delegada de polícia, ele pode entender da mesma maneira e propor o arquivamento e aí está sepultado. Ou ele pode requerer novas diligências ou pode até oferecer denúncia caso ele entenda. Mas, normalmente, o que acontece é o promotor seguir a linha do que foi feito dentro da investigação pelo delegado. Pois é. E é bom deixar bem claro, não sei se a reportagem ficou clara assim também, que durante toda essa investigação, Lobato, foram ouvidos psicólogos, psiquiatras, as crianças foram ouvidas, né? Multidisciplinar. Foi uma equipe multidisciplinar. Porque senão a pessoa que está em casa fala assim, ah, como que o delegado chegou nessa conclusão? Ele ouviu só testemunho e viu a imagem? Não. Ó, Alvaro, eu conheço muito bem essa unidade. São profissionais extremamente competentes, extremamente comprometidos, altamente capacitados e profissionais experientes. Não tem nenhum delegadinho ali com dois anos. É tudo um delegado já antigo aí, com mais de dez anos de serviço e que, com certeza, fizeram uma investigação muito criteriosa, como normalmente fazem lá. A equipe lá é excelente. É isso aí. Mandar um abraço para toda a equipe e mandar um abraço para o pessoal da Polícia Civil. Ó, Lobato, é impressionante. Por onde a gente passa, os policiais estão cumprimentando a gente pelo programa. Seja policial civil, militar, guarda municipal. Então, por onde a gente passa, eles cumprimentam a gente. Então, agradecer a todos pelo carinho da audiência. Ó, Alvaro, se você me permite... Por favor, Fabiano, a gente já está encerrando, mas suas considerações finais. Porque não é porque o Hudson não foi indiciado, mas parabenizar, até em nome do doutor Lobato, que está aqui, o trabalho da Polícia Civil de Minas Gerais. Eu nunca tinha visto, até então, um trabalho tão criterioso. Uma equipe multidisciplinar que realizou um trabalho fantástico. Então, eu acho que a sociedade pode confiar no relatório que foi dado. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Hudson. Um abraço para vocês, para você que está em casa.